Bem meus amigos, então vamos a análise da ataque de Gestein, né? Saiu, vim no normal e aqui ele variou, né? Com essa troca que eu achei bacana. E aqui o que eu tinha falado pra vocês, né? Dessa troca aqui. Se ele vem e eu dou aqui, olha. Ele toma, eu tomo e ele ataca, ó. E eu não tenho muito o que fazer, né? Aí realmente ficaria, eu acredito, que bem dizer perdido, né? Aí eu vi a seguinte continuação. Que foi essa. E eu esperava esse lance dele, por que esse? Porque eu não poderia dar o lance que eu dei, porque senão ele dava. E dava, ó. E qualquer lado que eu tomasse 4, eu era fim triste de amor, né? Então quando ele deu aqui o lance, quase até que eu errei, que eu não estava vendo o lance simples. Eu até analisei esse daqui, né? E vendo as 3 por aqui, mas depois que eu vi, né? Que eu era obrigado a dar o D2. Porque ele não ia dar por aqui, sim por aqui, olha. Embora era jogável, né? Mas perdendo uma peça, ninguém quer jogar uma posição dessa. Qual que seria a diferença fundamental aqui? Que é as 4 peças que eu falei pra vocês, olha. Aqui tem o golpe das 4, olha. Eu vou... Se ele ataca, veja como que é interessante o jogo de damas. Agora sim eu posso dar lá, olha. Porque ele toma, eu tomo, ele troca, olha. Aí eu jogo o K. Se ele sair, eu vou pra dama. Ele é obrigado a jogar esse. Aí eu dou lá, olha. Dou aqui. E dou lá, olha. Tá? Então esse é o golpe das 4 que eu falei pra vocês. Mas aí ele não quis, né? Ele não quis e jogou com a outra. Aí eu joguei. Tô ameaçando a troca, né? Obviamente tô... Ameaçando a troca é iminente. Aí ele trocou. Eu já taquei direto. Ele trocou pra trás. Eu desenvolvi meu H2, né? Quando ele veio, aí em vez de trocar, eu avancei. Esse lance dele aqui é um lance temerário, né? Aí eu avancei pra cá, olha. Ele já não pode vir que leva a dama, que eu falava com vocês, né? Então, por exemplo, se ele joga, né? Eu jogo, olha. Ele vem aqui e dá um lance curioso, olha. Eu vou. Ele toma. Eu dou. Ele toma. Eu dou as duas, olha. Aí ele pode jogar simplesmente aqui, olha. Eu saio. Opa. Eu saio. Ele dava, né? E matava. A dama e a vantagem é dele, da oposição, né? Só que ele vem pra cá e aí não tem, não existe vantagem, né? Com empate. Então, ele poderia cair na dama, que a dama nasceria morta, né? Mas ele não quis nada disso. Ele jogou, eu joguei. Ele veio aqui que ele viu que as três perderiam, olha. Se ele vem, dá as três, olha. Veja, não adianta ele sair aqui, que eu faço dama lá e é fim triste de amor. E se ele vem, eu jogo, olha. Ele nunca tem. Mesmo que ele venha aqui, tentando que eu entre lá, eu vou fazer a dama. Sempre eu vou fazer a dama e tá perdido, ok? Então, aqui, veja bem. Ele jogou tudo pra jogar esse lance e trocar pra trás e poder sair com essa peça. É onde que eu falo que às vezes cega. Já aconteceu comigo várias vezes, né? Então, veja. Se ele troca, olha. Tem esse lance aqui, olha. Ele poderia, inclusive, dar as duas e tomar as duas pra trás. E teria esse daqui, olha. Que é mais forte ainda, veja. E agora, o que ele joga? Não teria lance, né? Então, ele teria que tomar pra trás. Aí, eu vou lá, olha. Novamente. Quando ele jogar, olha. Quando ele jogar, novamente, eu posso dar esse lance aqui, olha. Se eu quiser. Mas, quando eu der esse, eu vou liberar ele pra... Veja bem. Eu dou esse daqui, eu libero ele pra esse, olha. Tá? Então, aqui, eu tenho que fazer uma opção. Então, aqui, eu teria que jogar lá, olha. Por quê? Porque se ele vem, eu dou, ele toma, eu venho, ele toma, eu tomo as duas, ele toma, eu tomo e tá empate aqui, né? Porque ele vai passar pra dama aqui, eu não tenho como segurar, ó. Mas, eu sou obrigado a dar esse lance agora? Não sou obrigado. Eu jogo lá, olha. Jogo aqui primeiro, né? Posso jogar aqui. E aí, sim. Por exemplo, se ele joga, olha. Aí, sim, olha, eu, aliás, eu posso dar, ele toma e eu vou, ele toma e eu tomo as duas, ele toma as duas e eu tomo. Embora ele passa pra dama e eu acredito que empate. Mas, veja, aqui, eu tenho mil opções, né? Inclusive, do ataque lá, olha. O ataque aqui, então, ganharia, né? E o que que ele vai jogar? Então, jogar algo assim, olha. Será que resolve, né? Então, tem um ataque lá, dá, dá duas, né? E toma as duas, olha. Aí, joga, já não pode atacar mais aqui, olha. Porque ataca cá, olha. Então, o que eu tô mostrando aqui pra vocês rapidamente, né? Veja, então, trocou. Nessa posição, por que que ele não trocou, olha? Então, se troca pra frente, não poderia, né? Que nós íamos, fica perdido. Ele teria que tomar pra trás. Aí, vai, vem, toma aqui de novo, olha. Ele teria que sair, olha. Ele teria que sair. E aí, sai lá novamente, olha. Não pode vir, continua não podendo vir. Então, se vem, vai lá, olha. Aí, é obrigado a trocar. Troca. Novamente, tem o ferrolho lá, olha. Veja, esse ferrolho, ele sempre fica. Então, o ferrolho aqui sempre fica, ok? Não tô falando nem que é ganho, nem que é empate, que nada. Tô tentando mostrar pra vocês o porquê da falha aqui, né? O porquê da falha. Essa falha, ela começou aqui, olha. Essa falha, ela começou aqui, olha. Ela começou com esse lance aqui. Por exemplo, o pessoal tem medo de lances assim, olha. Por quê? Por causa desse ataque aqui. Então, joga, olha. Toma, 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 toma e toma, ó. Olha que posição bonita de se jogar. Né? Então, aqui, faltam elementos, né? Quando ele veio, a posição aqui já se torna perigosa. Então, é o que eu falo aqui. Ele teria que ter visto aquela sequência, né? Teria que ter visto aquela sequência, que a dama ficaria perdida, né? É empate, né? Que não faz mal eu fazer a dama aqui. E, a partir do momento que não vê uma sequência mais ou menos parecida dessa, né? Então, joga. Sai e mata a dama, olha. E ganha na oposição. Então, como ele não viu essa sequência, viu que a sete era perdida, né? A pessoa vê que a sete é perdida. Então, veja bem. Ele jogou pra isso. Ele jogou pra dar o A7. Agora, de repente, ele não pode dar o A7. Não pode sair aqui. Ele vê que trocando pra frente fica ruim. Aí, ele joga algo assim. Opa. Ele joga algo assim. Com a certeza que eu vou sair. Veja. Com a certeza absoluta que eu vou sair e ele venha. Então, isso é importante. Outro dia. Dia desses, eu fiz um vídeo que eu errei. E mostrei pra vocês que eu tava com a ideia fixa, né? Então, aí ele pegou e jogou. E aqui não tem mais nem o que comentar, né? Então, aqui ele jogou pra matar a dama. Eu joguei. Ele saiu. Ele saiu. Eu ataquei. E é claro que aqui é pintristo de amor. Ok? Então, é isso aí, meus amigos. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam, né? De compartilhar o vídeo. Dá aquele like. Quem não for inscrito no canal, se inscreveu. Ok? Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.